A antena de TV interna UHF HDTV Inteligência Artificial 2031 Intelbrage é uma solução prática e eficiente para quem busca melhorar a recepção de sinal digital em ambientes internos. Com um design compacto e moderno, ela promete captar sinais UHF e HDTV com alta qualidade. Este review também está disponível em texto no Scoter Blog. Veja o link na descrição. Mas antes de clicar, não se esqueça de deixar um joinha e se inscrever no canal. A aquisição foi feita com a intenção de usar em uma TV pequena que tenho na cozinha, e que normalmente uso para assistir na verdade mais ouvir que ver alguma coisa enquanto estou cozinhando ou lavando a louça. Na cozinha não há ponto da antena externa, já tentei colocar mas os conduites que a construtora instalou não me ajudaram. O modelo Inteligência Artificial 2031 é uma antena interna unidirecional que opera nas frequências UHF, que são usadas no sistema brasileiro de TV digital HDTV. Ela vem com um cabo de 5 metros e possui uma base magnética. É compatível com todos os televisores e conversores digitais. Suas dimensões são 6,5x 6,5x 15 centímetros e ela pesa 0,24 quilogramas. A Inteligência Artificial 2031 possui um design discreto e elegante, com acabamento em preto que combina facilmente com qualquer ambiente. A base magnética é um diferencial interessante, permitindo fixar a antena em superfícies metálicas, o que facilita a instalação e o posicionamento. A instalação é extremamente simples. Basta conectar o cabo de 5 metros na entrada de antena da TV ou do conversor digital, posicionar a antena em um local adequado e realizar a busca de canais. A base magnética ajuda a manter a antena estável e permite ajustes rápidos na posição para obter o melhor sinal possível. A antena Inteligência Artificial 2031 se destaca pela sua capacidade de captar sinais em todas as direções, graças ao seu design unidirecional. Infelizmente ela não funcionou para o meu caso. Moro distante das torres de transmissão de TV da cidade, então antenas internas parecem não funcionar por aqui. Eu meio que já esperava por isso, por ter um aparelho de GPS com TV digital. Percebo que em bairros próximos das torres de transmissão ele consegue sintonizar os canais apenas com sua anteninha telescópica, mas no restante da cidade ele não consegue. Imaginei que com uma antena interna mais moderna eu conseguiria pegar alguma coisa, mas não foi o caso. Infelizmente o uso de antena externa é obrigatório na minha região. A antena de TV interna UHF HDTV Inteligência Artificial 2031 da Intelbras é uma excelente opção para quem busca uma solução prática e eficiente para melhorar a recepção de sinal digital em ambientes internos. Mas apenas para quem mora próximo das torres de transmissão ou para quem mora em apartamento e pode posicionar a antena de modo que ela tenha visada para as torres de transmissão, sem obstáculos. Para adquirir a antena de TV interna UHF HDTV Inteligência Artificial 2031 Intelbras clique no link da descrição. Se você gostou deste review, não se esqueça de deixar um joinha e se inscrever no canal. Você também pode ver o review completo no Scoter Blog. Veja o link na descrição. E até o próximo review. E até o próximo review.